Muito bem, de volta com o TVC agora no quadro Papo Reto e vamos falar de apostas esportivas em plataformas online, as bets, que está impactando o consumo de mercadorias e serviços, sobretudo das classes socioeconômicas de menor poder aquisitivo e complicando as finanças dessas famílias brasileiras. Comigo aqui no estúdio eu recebo o professor Marçal Rogério Rizzo, economista, administrador, educador financeiro e agora youtuber também. Professor Marçal, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar mais uma vez aqui e falando de um tema de tamanha relevância, que é as bets, o endividamento com as bets, na verdade. Pois é, se você ainda não sabe o que é bets, nós estamos falando do famoso tigrinho, do touro, do véi do rio e de todas essas plataformas que prometem, professor, um lucro rápido, mas em compensação que nós estamos vendo é cada vez mais pessoas se endividando. Com certeza, Israel, essa promessa de lucro rápido está deixando as pessoas iludidas e muitas vezes a gente vê imagens de influencers fazendo falsas propagandas, as fake news aí, e levando elas a se endividar. E esse endividamento já está virando epidemia. Muitas pessoas estão até recorrendo já a agiotas para se socorrer de tamanho o volume de dívidas que elas vêm fazendo para jogar. E antigamente, o que a gente vê hoje que é mais agravante, a pessoa, ela tinha que ir até o estabelecimento jogar. Hoje o estabelecimento está na palma da mão dela. A facilidade. A facilidade, o acesso está muito rápido. E isso está trazendo o quê? Uma epidemia de pessoas endividadas, que muitas vezes deixa até faltar coisas básicas em casa para jogar, com a ilusão que vai ficar rico jogando nesses jogos que são falsas promessas. Agora, professor, cada um tem o livre-arbítrio para se divertir, para fazer sua aposta. Enfim, cada um pode fazer. E, novamente, o que a gente volta a perceber é a educação financeira. Porque esse tipo de investimento tem um preço que vai se pagar. Com certeza, Israel. E isso é mais um ponto que envolve a educação financeira. É a pessoa querer dinheiro rápido. E a educação financeira, ela já nos faz pensar no longo prazo. A gente tem que estar preparado para investir no longo prazo, ter um pensamento de longo prazo. Mas o que as pessoas hoje querem? O imediatismo. Quer ficar rico rápido. Achar que com a facilidade de um joguinho, de um tigrinho da vida, ela vai ficar rica. Ela vai obter ganhos volumosos, de forma fácil e de forma rápida. Isso não existe, gente. E eu já deixo um recado aqui para quem está nos assistindo. Evite a primeira vez. Isso aí é quase igual uma droga. Você vicia, se torna um vício e aí é um caminho sem volta. A pessoa, cada vez, ela vai acreditar que ela vai repor aquilo que ela jogou e que ela perdeu. E cada vez ela vai cavando um buraco e ela vai entrando nesse buraco e o buraco vai se tornando cada vez mais fundo. Então, a gente já está tendo aí notícias. Se a gente fizer uma busca rápida, até eu gravei um vídeo para o canal Camaleão Financeiro sobre isso aí. E eu elenquei várias manchetes de jornais, da mídia geral aí, que está trazendo casos sérios. Até de neta roubando dinheiro do avô para jogar. E não é um volume baixo. Mais de R$ 180 mil. Pessoas recorrendo, como eu já falei, a agiotas, fazendo dívidas para jogar, acreditando que vai ter ganho rápido e ganho fácil. Gente, quem ganha é quem inventou o jogo e não quem joga. Então, evite a primeira vez. Não caia nesse conto da carochinha. Isso aí é ilusão, gente. Pega esse dinheiro que você vai jogar, procura um investimento, vai estudar, pensa a longo prazo. Isso sim, daria um retorno. Acorda de manhã, olha para o espelho, como eu sempre digo, e já pensa. Eu sou um recebedor de juros, eu não sou um pagador de juros. Eu não estou buscando coisa rápida, um lucro fácil, uma promessa que não é real. Então, vamos atrás de coisas que são reais. Agora, professor, chegamos a um ponto em que essas apostas, além de comprometer a vida financeira dessas famílias, também se tornou um problema de saúde. Porque as famílias têm que gastar com essas pessoas para internar em casas de recuperação, que antes eram ocupadas pelo alcoolismo, pelas drogas, também agora se tornou um vício. É, realmente, já tem muito caso de internação. As famílias estão internando as pessoas porque elas entraram num tamanho vício aí que elas não conseguem se libertar do jogo. Porque aquela imagem ali, colorida, aquela movimentação que traz aí, influencia o cérebro e cria o vício. E, claro, a esperança de ficar rico, né? A gente achar que aquele joguinho que está na palma da mão irá trazer um ganho que vai me deixar rico. Isso é uma ilusão muito grande. Então, cuidado. Evite a primeira vez. Não caia nessa, gente. Isso aí é muito perigoso. Isso aí, como Israel acabou de falar, está levando pessoas para internação. É difícil porque a gente tem sempre aquela frase do livre-arbítrio. E é impressionante como o senhor tocou num ponto fundamental, porque eu tive acesso, inclusive, fui ver, como que as cores, a música que tem nesses jogos, no Tigrim, no Velho do Rio, o Tourinho, o Dragão, como que ele te prende a atenção, né? E você vai perdendo os 40, ah, coloquei 40 reais. 40, 40, 40, 40, 40, 40. Quando você vai ver, você já perdeu mais de 500 reais. E isso vai complicar, porque a pessoa precisa recuperar, fica naquela ansiedade, né, professor? Israel, isso aí é estudado, isso aí é preparado. São pessoas que têm conhecimento como isso influencia no cérebro das pessoas para criar esse joguinho. Esse joguinho não é criado de qualquer maneira. Teve um caso também, que acabei de me recordar agora, um empresário estava vendo que os funcionários começaram a pedir adiantamento para ele. E ele foi ver por quê. Os funcionários, os colaboradores, estavam viciados no jogo do Tigrinho. Então, pegava o salário, até há um relato de um dos funcionários, que em 15 minutos ele perdeu o salário. Do mês. Então, cuidado. Não ache que isso aí é inofensivo. Não é inofensivo, gente. Tem profissionais por trás disso, sabendo como que vai afetar o seu cérebro, como ele vai te viciar, como ele vai te iludir e vai te levar para o buraco. Então, além do problema da saúde financeira, passamos a ter o problema da saúde psicológica, porque se torna um vício. E você que está nos acompanhando, já passou por este jogo, já ganhou ou já perdeu? Pode comentar à vontade nesse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, para a gente saber da sua história nessas casas de apostas das Betes. Diretor, não desculpa. Professor, não existe então uma fórmula segura. Vou gastar 30, vou gastar 20. É perigoso e é viciante. É perigoso, é viciante e repito, estou sendo aqui até chato, repetitivamente aqui, vou repetir mais uma vez. Evite a primeira vez, porque é algo que te prende a tensão e nós temos um viés, aversão à perda. Então, a gente perde a primeira vez, a gente continua jogando para recuperar aquela perda. E aí que está a armadilha. Aí que está a armadilha, a gente vai querer recuperar o que nós perdemos. E isso não vai ocorrer, isso cada vez a perda vai se tornar maior, ao ponto de um colaborador perder o seu salário em 15 minutos. Então, cuidado. E relatos também, né, professor, de que a família gastar 21 mil reais em uma clínica de recuperação, sair mais em conta, preste bem atenção, 21 mil reais sair mais em conta do que deixar ele com acesso a esses jogos das apostas, bets, cada vez mais estão aí tão próximas da gente, das crianças, dos adolescentes e também dos adultos. Professor Marçal, infelizmente as famílias B, C, D e E são as mais atingidas, né? Sim, porque elas pensam em mudar de vida. O sonho é sempre obter um conforto material maior e elas acreditam que o jogo pode ser a solução. Então, elas entram de cabeça nisso. Então, é muito complicado. Cuidado com essa fézinha que você acha que vai te levar para um bom caminho, pelo contrário, vai te afundar. Até porque também esses cassinos online, como o próprio nome fala, né? Casa de apostas, mas não deixa de ser um cassino. Ou seja, quem ganha sempre é a casa. É difícil ter um lucro. A gente ouve histórias de quem ganhou um dinheiro, mas quem são essas pessoas, né? É igual ao vencedor da Mega Sena. A gente sabe que ganhou, mas quem são essas pessoas? É difícil de descobrir. Professor Marçal, obrigado, né? Por você ter nos doado esse tempo e para falar de uma situação que acaba implicando na vida financeira das famílias. Mais algum recado? Agradeço a oportunidade. Abram o olho, gente. Cuidado com essa doença. Isso aí está se tornando uma epidemia. Muito bem. Eu conversei aqui com o professor Marçal Riso, ele que é educador financeiro. Inclusive, professor, deixa aí já o endereço do seu canal no YouTube para que as pessoas possam ter mais educação financeira através da informação. Ah, é. Eu tenho um canal aí, o Camaleão Financeiro. É só ir lá no YouTuber, Camaleão Financeiro. Procura lá que vocês vão encontrar. Lá a gente está deixando dica toda semana de alguma coisa relacionada à educação financeira e aos investimentos. Obrigado pela oportunidade. Tá certo. Professor Marçal Riso aqui com a gente no Papo Reto. Ó, eu estava conversando com o professor, ele volta outras vezes porque a educação financeira, hoje devia ser aula já, né? Desde o primário. Desde o jardim da infância, a gente já tinha que estar recebendo aulas de educação financeira para na vida adulta poder saber administrar. Mas, enfim, o senhor volta outras vezes.